Boa noite tio Chico, meu nome é Felipe e eu tenho uma dúvida sobre a FZ25 Eu na minha cidade fui numa concessionária Yamaha e a FZ25 azul 2024 está saindo com 23 mil Fora a documentação, emplacamento e tudo mais Eu estava olhando no site EBMotors e encontrei algumas FZ25 2021 por R$18.900, R$19.000 algumas E eu me interessei porque eu acho muito bonita a FZ25 2021, com aquele farol antigo parecido com o da Lander E estava também por R$4.000 mais barato, R$4.000 mais barato do que uma zero quilômetro E as que eu estava procurando, no caso, elas estavam com 3, 4, 5 mil quilômetros rodados no máximo a 2021 Seria praticamente, o motor está novinho, zerado E aí eu só estou com essa dúvida, qual você acha que você me recomenda Se eu pego uma zero quilômetro mesmo ou eu pego uma 2021 com 3, 4 mil quilômetros rodados Que o motor está praticamente zero ainda Eu falo isso porque eu acho o modelo da 2021 mais bonito, aquele farol Por mais que o farol da 2024 seja mais eficiente Sim Mas também é mais caro, né? R$4.000 mais caro já é uma boa diferença Fora a documentação e o emplacamento, né? Que a zero quilômetro vai ter e a 2021 seria só a transferência, né? Felipe, um beijo pra você, eu sou o cara da razão, eu não vou nunca cair no viés de confirmação Tem muitos de vocês que, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas tem muitas pessoas que vêm aqui pra dizer, é isso aí, pega a moto barata, é nóis, bora lá É isso aí, economiza, pega uma ousada Eu não sou assim, eu quero que as pessoas, eu quero minimizar os problemas E minimizar o problema é comprar a moto zero Se você vai pagar R$4.000, R$5.000 a mais Cara, vale a pena você pegar uma moto zero, tá? Você vai ter menos dor de cabeça, eu te garanto Moto usada, ah, mas tem R$4.000, R$5.000, quem garante? Você vai ter que levar essa moto no seu mecânico de confiança Eu não compro nada usado sem levar pro mecânico de confiança Ou se eu conheço a pessoa, beleza Mas ainda assim eu levo pro mecânico de confiança Se você tem mecânico de confiança pra avaliar Se você tem, leva a moto ou leva o mecânico lá pra avaliar a moto Se ele disser tá tudo certo, tá tudo ok, beleza Aí show de bola, você compra Mas se você não tem mecânico nenhum de confiança, não compre Mas eu sempre digo, o certo é melhor do que o duvidoso Sempre, a regra é essa, o certo é melhor do que o duvidoso O que é o certo? Moto zero, tá? Tem gente que não suporta essas minhas colocações Dizem que eu sou o cara que eu sou elitista Que eu não quero que a pessoa cresça Não, é porque eu tenho experiência com moto usada Com moto velha E eu estou dizendo pra vocês O certo é melhor do que o duvidoso Sempre, moto usada você vai ter que gastar com alguma coisa Seja troca Comprou a moto usada, você tem que trocar óleo, filtro e filtro de ar Tem que trocar tudo Não adianta, se o cara disser Não, tá tudo novo Troca, velho, troca Não tem essa Comprou o carro usado, tem que trocar tudo Revisão Você não vai confiar no dono anterior A não ser que você conheça a pessoa Conhece Beleza, não conhece É procedimento padrão Comprou a moto de uma pessoa que você não sabe quem é Troca tudo Filtro, óleo Verifica a pastilha Tudo tem que ser trocado Você não sabe o que o cara colocou, velho Você não sabe se é verdade Então é gasto Quando você compra uma moto zero Você sabe que é zero Né? Você tá comprando uma moto zero Então tem muitas variáveis nisso Mas eu sempre irei no certo Que é melhor do que o duvidoso Com algumas exceções Que valem a pena Então eu coloquei aqui as variáveis Né? Se você conhece o mecânico Leva o mecânico Se o mecânico validar Se você achar uma unidade Realmente que tenha essa quilometragem baixa No valor que você falou Tá? Com confiança Que não seja golpe Tá? Muito cuidado Tá bom? Eu recomendo a moto zero Tá bom, Felipe? Um beijo Obrigado 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 Obrigado